A falta de chuva associada com a chegada do verão e o aumento do consumo de água, a população tem que ficar alerta ao uso racional deste bem maior. Aqui vão algumas dicas. Ao invés de usar mangueira para lavar o carro, use baldes com água. Ao lavar a louça, primeiro ensaboe tudo para depois escorrer. Vegetais e frutas podem ser enxaguadas em uma bacia. Além de todos esses cuidados, é importante também ficar atento ao hidrômetro. Se o ponteiro estiver girando sem nenhuma torneira aberta na casa, é indício de vazamento. Dicas de verão. Apoio cultural Caixa. Onde tem cultura brasileira, tem as mãos da Caixa.